e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera vocês querem ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal muito fácil você vai deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick e vai colocar o seu nick do Roblox depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox fazendo isso galera você tá concorrendo a Roblox toda sexta feira que aumentar sua chance comente mais vídeo de like mais vídeo porque são vídeos aleatório que eu vou tá escolhendo aí no canal então quanto mais você comentar mais lá que você der aí nos vídeo mais chance você tem de ganhar beleza e se você quiser ganhar Roblox aí só assistindo assistiu ganhou se inscreve no canal da lei lá você assistir as live ganha ponto e troca por Roblox canal da lei descrição do vídeo também e galera vou tá deixando o link do item link do mapa e link do no meu grupo beleza todos os links que vocês precisam estão na descrição desse vídeo pessoal não está no jogo como que funciona aqui a gente vai precisar de ponto 20 minutos aqui no jogo ganha 2k de moeda tem aqui galera que você pode estar pegando uma lojinha aqui beleza para você tá ganhando ponto que é só você está vindo aqui pegar abrir uma loja e você vai tá ganhando pontos também equipando aqui os itens aqui ó equipa aqui um item lá item de exibição vem aqui equipa um item e você vai estar ganhando aí se alguém vim aqui e equipar esse item da sua loja se você for na loja de alguém aqui ó tipo aqui a menina aqui para a loja eu vou equipar aqui ó eu vou ganhar 10 ela ganha 10 vocês viu lá olha lá eu ganho 10 e ela ganha 10 também beleza é isso aí e tem aqui as missão lá tá vendo abrir a loja ali tal as missão semanal beleza aqui tem as não essas são as diárias e essa só semanal aqui galera tem um evento aqui ó aqui todo dia que você entra você ganha mil moedas beleza então é isso pessoal que vocês tem que fazer para tá ganhando as moedinhas aí para tá comprando o item o item novo que chegou galera é esse chapéu aqui ó com cabelo para pegar 700 mil moedas e é só clicar aqui reivindicar se você conseguir 700 mil tem outros itens aqui que dá para pegar também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau